Oi e bem-vindos a mais um vídeo desse canal e vídeo de hoje, vídeo de acabados aí nesse mês que é um mês muito especial, que é o mês que eu faço aniversário. Acabado de junho, tá? Pra você que tá aí do outro lado. E julho é o mês do meu aniversário, então teremos muitos, muitos, muitos vídeos por aqui. Teremos muitos vídeos de comprinhas, teremos vídeos de presentes, teremos muitos vídeos. Só isso que eu preciso dizer a vocês, tá? E vídeo de hoje, vídeo de comprinhas, lógico, lembrando que os produtos que estão aqui no meu baldinho não foram todos acabados nesse, ou melhor, acabaram nesse último mês, mas são produtos que eu já venho usando há um tempo, tá? Pra que eles pudessem acabar nesse último mês. É importante deixar isso claro, que não são produtos que, nossa, usei todo o último mês e acabaram. Não, tem produtos aqui que tem séculos luz que estão abertos, que eu estou usando, que eu estou testando, e finalmente acabaram e eu vou poder falar pra vocês o que eu achei realmente deles. Os que já tem resenha, eu vou deixar os links de resenhas aqui pra vocês. Outros que não tem, mas que sempre estão por aqui, vocês saem que eu já amo, mas que eu vou novamente dizer porque que eu amo, tá? Então, gosta de vídeo de acabado, já deixa o seu joinha pra mim e se inscreve aqui no canal. Lembrando que todo o primeiro vídeo do mês é vídeo de acabados, porque todo mês eu acabo com uma coisa, nem que seja uma coisa. Se for só uma coisa, eu vou aqui me fazer vídeo pra vocês, tá? Vamos deixar de blá blá, senão o vídeo fica muito grande e vem comigo! Então, vamos lá. Vou tentar aqui, meio que separar, e depois eu vou botando de volta na caixinha, os produtos que eu tenho aqui. Já vou falando que o batom lindo que eu estou usando hoje, que é esse tom de vermelho, rosa, é da Ricoste, tá? É o Acorpacione. Não sei se vai estar focando, meninas, por quê? Porque aqui, às vezes foca, às vezes não. Mas é Acorpacione, confie em mim. Vou começar por produtos aleatórios aí, de cuidados, tá? Vou começar com esse produto aqui, que é um creme para as pernas, tá? É o Varicel. Esse aqui não vai ser de 300 gramas. Quem me deu esse produto aqui foi minha mãe, na realidade ela usou bastante. E aí, por conta da reforma que aconteceu uns meses atrás, tudo mais, além das amostrinhas, ela me deu essa versão aqui que já estava bem acabadinha. E aí, minha esposa, a gente terminou de usar, tá? Ainda daquela recorrência lá da obra, a gente veio usando, veio usando. E só agora que acabou. Então, aí temos acabadinhos, tá? Muito bom, já falei dos outros acabados. Gosto muito desse produto. É um produto que relativamente não é barato, tá? Mas que dá um ótimo resultado na pele. Então, acho que vale muito a pena, sim, a compra, tá? Porque ele realmente auxilia no processo de diminuição de cansaço das pernas, dores e tudo mais. Esse é um produto aqui super aprovado. Próximo produtinho, que também acabou por aqui. Mais um de cuidados, tá? Que é o meu creme para barbeada, marca Bozano. Isso mesmo. Eu dei até uma parada. Eu costumo fazer tudo de lâmina, tá? Mas resolvi nesses últimos meses fazer, principalmente as pernas, eu faço com lâmina, de cera. Então, eu tenho um que está bem cheio ainda, por conta dessa questão de fazer depilação em cera. Então, quase não estou usando apenas para a região da axila. Então, vai durar bastante o que eu tenho aqui ainda. É um creme para a bebeada muito bom. Esse é para pele sensível. Ele não arde, não irrita, ajuda a lâmina a deslizar bem. Então, é um produto que eu gosto muito. É de farmácia, é de supermercado. Então, eu acho que vale muito a pena pelo custo-benefício. Que é um bom produto, não custa caro e rende bastante, tá? Próximo produtinho que acabou por aqui. Vamos aqui também, um aleatorinho. Que é o meu fio dental que anda na minha bolsa. Esse aqui da Oral-B, tá? Ele é uma essência ao floss. Eu gosto dele porque ele não é grosseiro. E ele também não desfia com facilidade. Eu gosto muito desse fio dental aqui da Oral-B. Ele vem com 50 metros. Eu recomendo aí para quem tem dentes bem juntinhos. Porque eu tenho alguns dentes que são muito juntos. Então, na hora de passar o fio, esse é ótimo. Vou agora para sete produtos aleatórios. Vamos para produtos de banho. Banho relacionado a banheiro, tá? Vou começar com esse refio aqui. Desse sabonete líquido da marca Ecot. É um produto que aqui vende mais no Walmart. Gosto desse produto. Ele tem um cheirinho muito bom. Esse daqui era o de maçã e pitanga. Usei para lavar a mão. Botando o dispenser de lavar as mãos. Muito bom. Limpava. Deixava um cheirinho bem gostoso nas mãos. Aprovadíssimo. Tem um preço aí médio, tá? Preço médio. Acabamos por aqui também com essa caixinha de 5 unidades. Do sabonete em barra da Natura Todo Dia. Edição especial de lima e flor de laranjeira. Há uns tempos atrás eu fiz um vídeo de comprinhas. Onde eu mostrava as minhas comprinhas que eu tive de Natura. Desses que eu fiz de sabonete. Esse daqui foi a primeira caixa que acabou. A outra caixa eu dei para a minha mãe. Mas eu ainda tenho uns sabonetes líquidos. E ainda tenho também hidratante. Porque eu estou fazendo reversamento, né gente? Então por isso que as coisas de certa forma acabam também de acabar. Porque é muito produto, muito rodízio. Então o produto acaba ficando bastante. Mas esse aqui acabou, a gente amou. Tem um cheirinho maravilhoso. Os sabonetes da Natura, eles hidratam muito. Eles limpam muito bem e tem cheirinhos maravilhosos. Amei, recomendo a cor. Ainda de sabonete. Eu acabei com esse sabonete aqui. Farnase. Creme de banho. É esse aqui da linha Classic. Esse é de rosas de Firenze. E isso daqui é maravilhoso, gente. Eles dizem que é um sabonete rico em óleos vegetais. Esse aqui tem um cheiro... A caixa está super perfumada ainda. Eu recomendo demais. Já tenho vários aqui. Limpa muito bem, perfuma a pele, o banheiro, a casa, o quarteirão. É muito maravilhoso. Super indico, tá? Esse sabonetinho aqui para vocês. Próximo sabonete é esse aqui da linha da Suave, o Maram. Esse é de amêndoas. O que é que eu preciso dizer? Eu já tinha dito em um outro vídeo de comprinha. Acho que foi no último. Que eu não comprava. E eu volto a dizer. Eu não compro, tá? Esse aqui de amêndoas. É que consegue ser pior no quesito fragrância do que o outro. Esse aqui, nada. Eu só senti cheiro de cera. No sabonete. O que eu senti era isso. Cheiro de cera, sabe? Muito sem fragrância. Não sentia que hidratava a minha pele. Limpa. Só. Se você vai comprar ele com o quesito limpa, ele limpa. Faz espuma, limpa e sol, tá? Mas não vai te dar fragrância. Não vai te dar uma pele cheirosa. Ele não vai lhe dar uma pele hidratada. Como outros sabonetes. Como, por exemplo, esse daqui vai me dar. Tudo bem. Esse aqui custa o dobro ou o tribulo do preço. Mas é muito melhor. Tenho mais um sabonete aqui. Esse é o leite de aveia clássico da Davene, tá? Esse produtinho aqui é um outro muito bom. Ele é hipotagênico e contém hidratante. Um sabonete de vegetal. Curte demais. Muito bom. Qualidade da Avene. Muito, muito bom. Assim, indica o super. Ele vem com aquelas... Com aveia mesmo no próprio sabonete. Já dá aquela... Leva esfoliadinha. Muito maravilhoso. Um cheirinho ótimo. Hidratação. Super. Muito garantido, tá? Vamos aqui pra mais um sabonete. Dessa vez, um outro sabonete líquido. Que aqui em casa a gente amou demais. Que é esse Native Spa de verbena. Confesso pra vocês. Aqui diz que é um sabonete de mãos, mas a gente usa no corpo, tá? A gente fica em casa nessa besteira, não. Usamos no corpo. Maravilhoso. Usamos no corpo, usamos na mão, usamos tudo no contrário lá. Muito bom esse sabonete. Super indico. Acabou. Acabado. Durou bastante, tá? Muito, muito bom mesmo. Tipo, o cheiro... Não, a embalagem tá toda perfumada ainda. Maravilhoso. Mais um que, além de perfumar você, o banheiro, a casa, perfumar o quarteirão. Muito maravilhoso, tá? Super aprovado. Native Spa de verbena. Tem um aqui ainda que a gente tá usando de baulha de Madagascada. Essa mesma linha, né? De Native Spa. Mas é um que eu recomendo, tá, gente? Recomendo super. Usei no corpo, não me deu problema nenhum. Não me deu alergia, não me deu ressecamento, não me deu nada. Maravilhoso. Mais um produtinho aqui de pele. Vou com esse hidratantezinho mini da Hydra Mais. Esse é de melão romã. Eu uso geralmente esses hidratantezinhos mini nos pés. Porque eu deixo no meu kitzinho de cuidados com as unhas e com os pés. E aí quando eu vou limpar as minhas unhas dos pés, porque eu faço minhas unhas em casa, tá? Eu mesma que faço. Eu vou e aplico ele pra ajudar ali a amolecer, a pele morta e ajudar na hora de fazer a limpeza. Gosto bastante. Uso também hidratantes da Hydra Mais no corpo. E também gosto bastante. Tenho até um que tá na rapa. Com fé em Deus, ele vai acabar. Porque eu tenho muitos outros pra usar. Vamos agora aqui, um produtinho de cabelo. Esse mês eu só tenho um. Porque eu tô com muitos cremes também que tão ali na rapinha do tacho. Então eu vou aparecer todos no próximo mês. Que é o meu Super Óleo 8 da Garnier Fructis. Eu amo esse produto. Óleos de argã e camélia. Eu tenho uma resenha de um desses óleos lá no blog. Não tenho certeza se é desse. Mas eu tenho um lá no blog. E todos eles, todos esses da linha Super Óleo 8 são maravilhosos, tá? Aqui diz nutrição, brilho, suavidade, salagem das pontas, controle do frizz. Termoproteção, tá 230 graus. Desembaráce e blindagem. Maravilhoso. Já tem outro, lógico, né gente? Esse aqui compro novamente. Nó? Já tem outro, né? Vou falar de... A única que eu não compro novamente é realmente aquela sabadeira suada. Que é péssima. Porque eu não tô vendo se eu tô falando se eu compro novamente ou não. Mas é porque boa parte desses produtos eu já tenho refio. Então, tipo, eu não vou comprar agora. Mas esse aqui com certeza eu compro novamente. E de novo, e de novo. Porque é o melhor produto, né? Esquisito para os meus fios. É o que os meus fios mais gostam, tá? Acabei aqui também de cabelo. Tem mais um. Essa ampolinha aqui da Skaf, tá? Essa ampola é um concentrado capilar. Esse aqui é de crescimento fortalecido. Vai dar pra vocês verem direito, eu acho. Nutre, hidrata e fortalece os fios com glicogênio GY. Muito bom. Eu, na realidade, coloquei ele dentro do meu Yamasterol. Porque eu faço... Lá no intervalo das lavagens. Ou o Yamasterol ou o Alce. Então, coloquei ele dentro do Yamasterol pra dar uma potencializada. E realmente deu uma potencializada bem da boa, tá? Outro produtinho que acabou. Agora eu vou pro produtinho de rosto. E depois, maquiagem. Que eu só tenho um item. E acabou, tá? De rosto, eu já acabei com o meu sabonete Actine Control. Da RON Laboratório, tá? Sabonete líquido para pele oleosa. Controle de oleosidade por até 9 horas. Previne acne. E higiene profunda. Vamos lá. Controle de oleosidade por 9 horas. Na minha pele, não, tá? Previne acne relativo. Apareceram alguns cravinhos, mas não sei, tá? O que é que eu preciso dizer? Não compra novamente pelo simples fato de que eu senti que esse produto não durou nada. E eu só uso ele em duas lavagens. Uma pela manhã e uma pela noite. E ele não durou absolutamente nada, 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 nada. E só eu que uso. Então, assim, não gostei do custo-benefício, tá? Então, esse eu não compro mais. Só por essa questão. Eu senti que ele não durou nada no meu box. Então, eu preciso de produtos que tenham também uma boa duração, tá? Vamos falar de Antelius Elysium da La Roche Possei. O meu protetor solar. Eles chamam de gel creme toque limpo para pele oleosa ou acneica. Esse é o que tem fator de proteção 30. É o que eu uso sempre. Minha dermatologista indica. E ele tem proteção UVA, UVB. Preciso dizer que tem um de fator 70. Eu, Isadora, não recomendo e não uso. Ele é muito grosseiro. Ele não seca na pele. Mesmo dizendo ali que é toque seco. Para mim, o melhor e o insubstituível da La Roche é esse. Ainda não tive a oportunidade de experimentar os protetores careanos. Quem sabe um dia. Mas enquanto eu não experimento, esse é o meu favorito. É esse que eu sempre volto a comprar. Limpeza de pele. Tenho aqui um potinho de água micelar. E a que acabou dessa vez foi a da Fenza Makeup. Ela diz aqui que limpa, tonifica e remove a maquiagem em um produto não oleoso. Eu tenho uma resenha desse produto aqui lá no blog, tá? O link, como eu disse, vai estar aqui. E o que acontece? Esse é o produto que eu realmente não volto a comprar. Não ganhou meu coração, tá? Das marcas baratinhas. Tipo, foi a que eu menos gostei até agora. Comprei porque eu vi um vídeo da Ju Evelyn e fiquei muito curiosa. A Ju gosta dessa água micelar. Mas infelizmente eu não sinto que ela remove a maquiagem tão bem quanto as outras baratinhas que eu tenho. E ela também ardeu demais os meus olhos. Nossa, ardeu muito os meus olhos. Coisa que até o momento nenhuma outra baratinha tinha feito. Então assim, eu não compro, eu não recomendo. Tem muitas pessoas que gostam, mas infelizmente eu não tive uma boa experiência. Mais um produto por aqui. Vamos de Ruby Rose. Esse é o Serum Facial ProAid Renova. Elasticidade, firmeza e hidratação. Elasticidade, não vamos poder dizer, né gente? Não agora. Tratamento. Esse aqui é um produto de tratamento. A gente tem que ficar usando, usando, usando por muito tempo. Pra que tenha efeitos mais profundos. A mesma coisa pra firmeza. No quesito de hidratação, sim. Porque no quesito de hidratação a gente consegue ver mais rápido. Então eu gostava muito desse produto. Gostei muito, tanto que usei até o final, né? Não passei pra frente. Foi um produto que valeu muito a pena a compra. Por ser um produto baratinho. Por ser um produto baratinho. Tem uma ótima qualidade. Embalagem muito linda. De vidro, tampinha rosê. Nossa, gostei muito, muito mesmo desse produtinho aqui da Ruby Rose. Vou comprar novamente? Não. Por que eu não vou comprar novamente? Porque eu gosto mais das texturas e dos produtos da Bruna Tavares no meu rosto, tá? Esse é um produto bom. Mas eu sinto que ele ficava meio colentinho. Meio peguentinho. E era muito bom no quesito ajudar a maquiagem a fixar. Mas pra isso eu já tenho o Magic Fix, que tipo, é o meu favorito. E no quesito cero realmente, pra aplicar antes da base, eu prefiro os da Bruna Tavares. Vou falar desse produtinho aqui que não acabou, mas acabou. Que é uma esponjinha. Essa esponjinha aqui, eu acho que ela era da Beliz, tá? Ela está muito zoada, além de suja, porque quando eu vou botando acabados, eu não lavo, tá, gente? Mas eu sempre lavo as minhas esponjinhas, toda semana. Mas ela está muito zoada. Tem vários locais pra estar comido. Estou muito velha, então. Vai pra acabados. Muito boa. Recomendo demais as esponjinhas da Beliz, tá? Recomendo muito. E o último e único item de maquiagem que acabou esse mês, foi esse corretivinho aqui, tá? Da Make Bidia Boticário. Esse aqui é o da linha Color Adapt, tá? O meu era da cor Canela. Esse aqui já estava mega escuro pra mim, mas para passar por baixo da base, pra poder esconder algumas manchinhas, estava valendo muito a pena. Finalizei ele, graças a Deus, porque ele também já estava meio velhinho por aqui. Já precisava ser acabada. Ele diz aqui, alta cobertura. Não considero alta. De baixa pra média até. Longa duração. Mais ou menos. Redução de bolsas e leiras. Ok. Oil free. Ok. O legal desse produto é que ele tem o FPS 15 e tem o VA++, tá? Gosto muito dessa linha. Gosto muito da base. Vou voltar a comprar? Não, porque hoje eu tenho outros corretivos que eu gosto mais. E eu também gosto mais do corretivo que vem no aplicador gloss do que desses corretivos que vem assim, tá? Eu fico com preguiça de passar esse tipo de corretivo. Mas terminei de usá-lo, graças a Deus. E mais um que vai para o lixo. É isso. Já temos quase 20 minutos de vídeo por aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha pra mim. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Indique esse vídeo pra uma amiga. Vem ficar mais pertinho de mim. Esse mês vai ter muitos vídeos, como eu falei. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Próximo mês. Mais um próximo acabado, se Deus quiser. Tá bom? Um super beijo. Pra você que tá aí do outro lado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!